Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, estou hoje em mais um dia no cestigol.net pessoal Nesse vídeo hoje aqui estou trazendo brinde para vocês, uma pequena comprovação de entrega de mais brindes E também trazendo aí mais um vídeo para vocês, essa semana eu vou estar renovando os brindes, beleza? Seguinte manos, cara, estou com 7.186 pontos Hoje eu vou trazer a ideia de um inscrito que comentou no último vídeo, que é o que? Ele falou, cara, traz upgrade com 10% que vai dar bom Então mano, vamos seguir a cal dele, a gente vai tentar aqui vários upgrades de 10% Começando com uns skins bem caras Cara, se eu tentar 10% nessa daqui, pela lógica, eu vou ter 20 chances, é isso? Não, menos Vamos pegar mais de 2 mil então, pessoal 10% a gente teria que ganhar 3 para poder ficar no lucro ali, 10% é arriscado Mas, vamos tentar ganhar 3, né? Acho que não sei se é uma tática muito boa, prefiro 1%, mas vamos lá Mano, vamos fazer o seguinte, vamos começar por essa linda Paracord, 10% Bora lá, manos Nosso objetivo é sair com pelo menos 3 facas de 2 mil daqui 2 mil pontos A gente começou com 7 mil, lembrando a vocês Código to friend, 40% de bônus Aqui ó, 2 friend 2 friend 40% de bônus Para você ter 7 mil, você teria que depositar aqui no CSGO.net Mais ou menos mil dólares Mil dólares você teria para ter quando a gente começou Porém, se você vem com o código 2 friend e deposita mil dólares Você ganharia mil, você ganharia 10 mil 3 mil de pontos de bônus Por quê? Por causa dos 40% Para ter os 7 mil, você precisa depositar 710 ali Então você ganha 300 dólares de bônus só com o código 2 friend Isso mesmo Fora, se você depositar aí 700 dólares, você ganha uma faca de brinde garantida ainda Então, cara, é só lucro em dobro aqui no CSGO.net com o código 2 friend aqui, velho Bora lá então Vamos colocar aqui na tela até o código para vocês E mano, é o seguinte, bora lá voltar para o upgrade 2.100 E vamos voltar aqui para o upgrade da Paracord de 10% A chance da ruim é grande, tá, galera? Essa tática aqui é bem arriscada Foi a ideia de um inscrito, então se der ruim A culpa é dele Capa, mentira A culpa é do meu azar, mas bora lá Vamos ver aí 10% Vamos ver se a tática dele realmente é boa Ultimamente aí com 1% eu tô tendo sorte Porém, com 10% eu nunca tentei Já tentei com 5 Com 3, com 2, com 10 em si Acho que não Por enquanto Cara, a gente começou com 7.000 Então ali de 40% ali Ó, 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 ó Tudo ali de 4.500, 4.800 para frente é Profit Se a gente perdeu só o bônus Então se a gente dropar 3 facas dessa aqui A gente tá no lucro 3 facas de 2.000 O problema é dropar as 3 facas de 2.000, né? Vamos ver Se a gente dropar 2, a gente sai um pouquinho no prejuízo Mas não sai ripado Se a gente dropar 1 é prejuízo Se a gente não dropar nenhuma é prejuizaço Ó, opa É, ficou perto Mas não veio Vamos ver se a tática do inscrito tá boa Por enquanto nada Pela lógica Então a gente aqui já gastou quase 3.000 pontos Era pra ter vindo 1 já Não veio É, tá ficando do lado, ó Hum, não Ih, não sai nessa tática inscrito Sai nessa tática, hein, mano Vamos ver Opa, veio Veio, ó lá Tá bom Ó Veio Ótimo Não vou comemorar porque a gente tá no prejuízo Ela demorou pra vir Se a gente tirar mais 2 com 10% A gente tá no Profit Beleza Ó, a tática do inscrito pode ser que dê bom Vamos ver Vamos atrás dessa flip aqui agora Vamos ver Com 10% veio Tá bom que a gente gastou mais do que a faca vale, né Essas tentativas aí A gente gasta 10 tentativas Já que tá gastando mais do que a faca vale Porém Por isso que tem um bônus pra ajudar É aí que o bônus entra Lembrando que essas facas sempre valem mais Aqui no site sempre tá mais barato do que realmente vale na Steam, tá Vamos ver Não veio Será que isso daí tá mais devagar Tô achando que isso daí vai vir na Sem ser nessa na próxima Opa, pode ser que veio Pode ser que veio Pode ser que veio E veio, bônus E veio Vamos lá Veio nessa Que isso, cara Opa Ó, duas Já não saímos no prejuízo total Será que a calda do inscrito deu bom, cara? Será que a tática do inscrito deu bom? Guys, vamos atrás agora de uma Cara Vamos ver Uma Ursus Canife aqui de 1900 Bora lá 10% 10.23 Olha, ficou perto Nossa, essa daqui em 15 vinha 15, 16 ali Vamos ver 10.23 Mais uma A gente sai no Profit A gente vai perder um pouquinho do bônus Mas é Profit, cara Pô, bônus Perder ali que sai com 3 facas top Às vezes nem perde Por causa que a faca vale mais fora do site, né Olha, quase, mano Ele quase ficou no 99% Bem no meio, quase Espelhado Não, vamos ver Mais um minha Mais um minha Mais um minha é top, hein Veio E veio Olha lá, mano Caraca, não é que o cara tava certo, pessoal Irmão A tática é boa mesmo, cara A gente já tem Mano, a gente já tem 5.800 6 mil coins aqui Porque a faca vem mais cara no inventário 200 200 280 Mais 260 Mais 270 Cara E como eu falei 700 dólares que a gente precisa Pra depositar pra ter isso daqui Com o bônus Então a gente já tá no Profit, cara A gente tá Profitando E ainda tem chance de dropar mais uma, mano Temos mais aí Vamos tentar pegar uma faquinha agora de Mais uma de 2 mil Vamos ver Pegar uma pouquinho mais barata, mano Vamos ver aqui Caramba, Boidopler Bora lá Boidopler Um pouquinho mais barato 10% 10.23 10.23 10.23 é o número, hein, velho Vamos ver Não Vamos ver Vamos ver aqui agora 10.23 10.23 Cara, não tá ficando perto Cara Mano Mano do céu 1, 2, 3, 4 facas 7.600 A gente começou com 7.100 Só que tem aqui a questão, guys Do código to friend Se você depositar aqui 700 dólares Você vai ter 7.100 ali Que a gente começou mais ou menos 710 dólares Vai Mano, ou seja 7.10 Que isso 710 Ou se 705 na verdade Ou seja Se eu depositar 705 dólares Eu vou ter 7.100 ali Por quê? Por causa do to friend Que vai te dar quase 300 dólares de bônus São quase 300 dólares de bônus Então vamos ver Nós gastamos 700 dólares Beleza É exatamente isso Você gastaria 700 dólares Para ter 7.100 tokens Porém O que nós temos inventado Nós temos aqui 250 dólares Mais 265 Já dá 515 dólares aí Mais 270 Já vai dar ali 780 e poucos dólares 788 dólares Mais 280 Que deu ali Praticamente os 1.060 dólares ali Se minha conta não estiver errada Acho que é isso mesmo 1.60 dólares Manos Então Cara Profit além do bônus E é só isso Não cara Se você deposita aqui no CSGonet Acima de 400 dólares Você ganha uma faca garantida de brinde 700 dólares Você fica ali entre os top depósitos do mês Do meu código Que você vai estar ali Se concorrendo Ou você ganha uma faca garantida de 1.200 reais Ou você vai ganhar uma faca de até 2.000 reais Ou 1.500 reais no Pix Então mano Tipo Cara Você já sai com um brinde em dobro Já coloca mais 200 e poucos dólares de brinde Cara Insano demais Insano demais Tática do inscrito é muito bom Tática do 10% Tá aprovada aí Mano Achei que ia dar ruim no começo Só que aquilo Parece Ou você tenta uma skin Tipo assim Com sempre que dê Pra você fazer pelo menos Umas 20 vezes o seu saldo aí Porque vocês viram que no começo deu ruim A gente podia se a gente tivesse menos saldo Tipo assim A gente tivesse tentado ali só com 3.000 pontos Teria dado ruim Porém É isso Deu bom É nóis Valeu pessoal Fui Tchau